Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que vocês estão pedindo bastante pra mim nos comentários que eu percebi sobre vídeos assim de lanchinhos que eu faço aqui em casa com as crianças. Esse daqui não é um formato de lancheira, mas você pode transformar em lancheira também. Eu fiz uma tarde de domingo aqui bem especial aqui em casa, já tinha gravado esse vídeo, só que faltava só colocar a introdução nele e o final. Hoje eu vou terminar esse vídeo aqui e vou mostrar pra vocês. Esse dia que eu filmei foi uma tarde de domingo assim pra deixar um dia muito mais alegre. Tava nevando nesse dia, então a gente não dava pra sair, não dava pra brincar lá fora, né, do jeito que as crianças gostam. Então eu fiz assim um lanchinho da tarde bem divertido aqui em casa e eles gostaram bastante. É algumas ideias assim que a gente pode aproveitar fazendo com frutinhas, com pão, com alguma coisinha, mas fazer de um jeito bem especial. Aqui no Japão é bastante comum as mães japonesas fazerem os bentôs, né, as marmitas bem enfeitadinhas, sabe, com algum enfeite, com alguma coisinha assim, bem fofinha de criança. E eu vou começar a fazer uma série aqui no canal desses bentôs também. Então comenta aqui embaixo pra mim o que você quer ver, né, com quais alimentos que você quer oferecer pro seu filho, mas de uma forma assim, mais alegre, mais positiva, pra que ele possa consumir todas aquelas vitaminas que você tão sonha em que seu filho coma. Então deixa aqui pra mim. Eu sei que as crianças têm muitas assim, épocas, né, de usar alguns tipos de alimentos, mas de uma forma mais assim, virando pra brincadeira, uma forma mais assim, mais leve de se apresentar o prato pra criança, pode ficar um pouco mais simples e fácil de você fazer o seu filho se alimentar bem melhor do que ele tá se alimentando. Aqui em casa também eu passo por essas coisas, né, as crianças, o Jun e a Vitória às vezes recusam, até o Giovanni recusa-se a comer tais alimentos, às vezes eles se recusam a comer, eles amam brócolis, tem época que eles recusam a comer brócolis, tem época que eles amam pepino, tem épocas que eles não querem comer pepino, então assim, mas depois volta tudo, é questão de acostumar o paladar e começar a renovar um pouco mais as nossas receitas. Então eu vou começar a fazer essa série de bentôzinhos, colocando bentô, colocando em alguns pratos, assim, pra dar um up, dar uma alegrada no prato aí da criançada, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês curtiram essa ideia, se vocês curtiram, então já corre lá no Instagram, já mete o dedo no like aí, já dá um like pra gente, que eu vou me esforçar bastante em colocar mais pratos de receitas aqui no canal que vocês pedem tanto. Cara, vocês pedem tanta receita, tanta receita, vocês amam me ver ralando um bico nessa pia aqui. Mas eu confesso pra vocês que eu também amo cozinhar, então vai ser uma coisa assim bem legal. E é isso, gente, segue a gente nas redes sociais, me siga lá no Instagram, no Twitter, que eu sempre estou lá, principalmente no Instagram, que lá sempre eu estou fazendo algumas lives também, apareço de surpresa, mostro o que a gente está fazendo ali em tempo real pra vocês, sempre tem algum story gravado pra vocês, então eu te espero lá também pra vocês curtirem as nossas fotinhos, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido, um grande beijo, fique com Deus e acompanhe o vídeo. Tchau! Bom, aqui eu tô usando essas pecinhas aqui, elas são cortadores de pão eficientes, super práticas de usar, então eu tenho vários formatinhos aqui pra poder fazer os cortes nos pães. E já tô mostrando ele pronto, né? Mas eu vou ensinar vocês a fazer o passo a passo, é bem simples, bem prático, vamos lá agora. Eu escolhi fazer de vários tipos, não só de um, então eu vou começar cortando o pão no formatinho já. E vou começar a encaixar os pães dentro das forminhas mesmo, desse jeitinho que eu tô fazendo, pra depois eu poder vir com o outro pão e cortar em cima e ele ficar bem encaixado. O recheio fica da sua preferência, aqui eu tô usando atum com maionese, e se você quiser preferir, pode usar aquela maionese caseira, eu no caso eu não fiz com a caseira, fiz com a normal mesmo. Depois que eu encaixei o pão, cortei, eu venho com esse outro molde que ele vem e dou uma pressionada nele, pra ele unir, né, ambas as partes e fazer também um desenho ali em cima, pra definir que é um ônibus. Música Música Prontinho, com o final. Com os lanches prontos, agora eu vou partir para as frutas. Escolhi esse prato bem fofinho de flamingos e coloquei vários moranguinhos, porque agora aqui está na época de morangos e está uma delícia. E apesar que as crianças também amam morango. Música Música Aqui eu tenho dois micans, duas tangerinas, vou começar a fazer um prato assim, bem desenhadinho, decoradinho com essas frutas, vou usar mais frutas também. Música Uma das frutas preferidas também aqui de casa é a maçã verde. Eu acho a maçã verde tão cheirosa, gente, eu não sei você. Comenta aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa seleção de frutas que eu fiz. Aqui é bem fácil de achar e é bem gostoso. Música Você pode usar também os micans, né, as tangerinas, mas eu preferi colocar as maçãs e depois você vai dando um contraste com as outras cores. Repara que eu peguei um prato azul, né, para ajudar a fazer, tipo, imaginar que é um céu, não sei. Mas você decora do jeito que você quiser. Eu deixei as bananas assim cortadinhas já em pedacinhos pequenos para as crianças poder pegar bem fácil e poder se divertir também, querer montar alguma coisa. Também dá para eles usar a imaginação e começar a brincar, montar, comer e assim vai. Música 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 Quase finalizando já essa obra. Prima, né, gente, vamos falar a verdade, tá ficando bonito. Eu peguei o moranguei e comecei a cortar em zigue-zague para fazer de conta que é uma flor. Música Aqui usamos bastante esses palitinhos em formatos de bichinhos. E aí a gente vai colocando nas frutinhas, espetando assim, para dar um charme a mais. Música E está tudo prontinho. Gente, vocês viram aqui com coisas bem simples, mas usando um pouquinho mais da criatividade, pode mudar um lanchinho, a base de frutas assim. Tão simples, tão normal e deixar muito mais alegre, muito mais harmonioso. E quem é que não vai querer comer num pratinho desses? Música E aqui está o nosso lanchinho. Com coisas bem simples e bem gostosas e bem nutritivas, você consegue fazer um lanchinho bem divertido para suas crianças. Aproveite algumas ideias, coloque aqui para mim o que você mais gostou, qual é a sua sugestão e o que você está achando desses vídeos assim também. Eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui e compartilhar com todo mundo que você conhece. Muito obrigada por você ter assistido, um grande beijo e até amanhã. Está gostoso, né Vivi? Fala a verdade. Yey! Música 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 Música